Meus amigos, a Catedral segue recebendo seus novos ônibus Paradiso G8 1800DD. Compra de novos ônibus foi anunciada em agosto deste ano. Neste vídeo, você vai saber todas as informações dos novos veículos da Catedral. Solta a vinheta! Aviação Catedral segue recebendo seus novos ônibus. Zero quilômetro Paradiso G8 1800DD da Marco Polo para renovação de frota. A compra de 100 ônibus do modelo foi anunciada no mês de agosto deste ano. Segundo o informativo divulgado pela Marco Polo, os veículos adquiridos possuem chassi Volvo de 14 e 15 metros de comprimento e seis diferentes configurações, seis por dois e oito por dois, com capacidade para entre 32 passageiros em poltronas cama e leito no piso superior e inferior, até 68 passageiros em poltronas semi-leito nos dois pisos e serão entregues até fevereiro do próximo ano. Os últimos veículos que saíram da fábrica da Marco Polo em Caxias do Sul possuem o chassi B460R 6x2 Euro 6 da Volvo e vêm com identidade visual com a cor predominante laranja, diferente dos últimos veículos entregues. Esses não vieram com o chapéu de cangaceiro e a inscrição cabra da peste, como os demais que já integram a frota da empresa brasiliense. Esses novos vêm com o logo tradicional da catedral e a inscrição orange. As unidades com 14 metros de comprimento contam com capacidade para 43 e 60 passageiros, nas versões com poltrona leito hipersoft e semi-leito supersoft, respectivamente, com USB em todas as poltronas, sanitário, geladeira com bebedouro e preparação para sistema de áudio e vídeo e streaming para entretenimento a bordo e sistema de ar-condicionado Valeu com o defroster na cabine do motorista, com ventilação e refrigeração. Possui elevador, parede de separação total, cortinas, itinerário eletrônico, valeu e bagageiros. A catedral atua em linhas interestaduais que ligam as regiões sudeste, centro-oeste e nordeste. Recentemente, a empresa se tornou parceira da Flixbus, empresa de tecnologia em transporte rodoviário controlada pela provedora mundial de mobilidade Flix. Então, pessoal, a empresa Catedral, no mês de agosto, ela anunciou a compra de 100 veículos, 100. E esses veículos, aos poucos, estão sendo entregues à empresa Brasiliense. Até fevereiro do ano que vem, 100% dessa compra vai ter sido entregue à empresa de Brasília. E a empresa se fortalecendo cada vez mais com veículos confortáveis, com veículos novinhos em folha e o modelo que caiu na graça dos clientes de todas as empresas que aderiram a esse novo modelo de ônibus. Parabéns à Catedral, parabéns à companhia por essa iniciativa, trazendo conforto e qualidade para os seus passageiros. Por hoje é só. Meu muito obrigado a todos, muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal!